Mestre Ismael Pereira, mais um filho na área da cultura sendo lançado aqui em Arapiraca para todo o estado de Alagoas. Uma noite bem agraciada, com amigos, familiares e muitos aplausos. Como é que você se sente nesse momento, aos 78 anos, escrevendo, contando contos e poesia, de onde saíram essas poesias? Pois, meu abraço, muito obrigado, é uma satisfação enorme tê-lo aqui ao meu lado. Você que é uma pessoa extraordinariamente amiga de todos e eu fico muito feliz por participar dessa seleta legião de amigos do Valões. Valões, eu posso me afirmar que tenho 78 anos e hoje eu estou me sentindo com vigor de um jovem de 18 anos. E não poderia ser diferente porque eu estou aqui recebendo esse apoio, esse aplexo fraternal de cada um dos meus amigos e amigas arapiraquenses. No momento em que, à medida que coloquei no mundo muitos filhos do ponto de vista biológico, do ponto de vista pictórico, porque tenho muitas obras espalhadas por Alagoas, pelo Nordeste, pelo Brasil e pelo mundo. E hoje, fico muito feliz em lançar ao mundo esse filho literário, através da obra, poemas selecionados para esta obra que agora estou aqui lançando, neste pedaço de chão sagrado e abençoado, chamado Arapiraca. Diz a Bíblia que na velhice os velhos sonharão. Vieram dos sonhos de Ismael essas poesias? A poesia, ela remete um pouco àquilo que nós atribuímos a Baco, o deus do vinho, que quanto mais velho, melhor. E, salvo engano, o poeta, realmente, quando jovem, ele age um tanto e quanto intempestivamente na grandeza dos seus versos. E o velho, um pouco mais carcomido pelos tempos, com seus elames já relativamente gastos, ele para, medita, se inspira e se expressa através da poesia. E é o que o seu amigo está fazendo hoje, aos 78 anos de idade. Saio com os meus passos lentos, porque já andei depressa, muito depressa, por sinal. E hoje, sigo de passos lentos naquela chuva fina que me abençoa e vou fechar a cancela da minha velha gamboa. Na verdade, o Ismael simboliza todo esse processo literário de Arapiraca. É o artista plástico, é o poeta, na verdade, é o sonhador. E ele transforma sonho em realidade. Sonhos de arapiraquenses, de alagones e brasileiros. A gente está vendo os quadros pintados pelo deputado Ismael, assim eu posso chamar, foi vereador. Também aquele belíssimo quadro grande, que a gente pode chamar assim, lá no Clube dos Simicultores. Uma arte contemporânea, uma arte moderna que vai se perpetuar. E hoje um grande poeta, lançando seu livro, mostrando que ele, com a mão, ele tanto faz usar o pincel como a caneta. Isso se traduz em sonhos e os sonhos se traduzem em realidade. Parabéns, Ismael. Arapiraca o recebe de braços abertos e tenha certeza que seu coração é arapiraquense.